Na dúvida em qual smartwatch comprar, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois modelos. Este é o smartwatch Halo Solar Plus RT3 e este o smartwatch Mibro Watch A1. Eu já gravei o review completo desses modelos, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses smartwatches, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e também vou falar se fosse para mim escolher apenas um desses smartwatches, qual desses modelos eu escolheria e vamos ver a diferença entre eles. Vamos ver a diferença entre eles. Este é o smartwatch Halo Solar Plus RT3 e este o smartwatch Mibro Watch A1. O modelo Halo Solar Plus RT3 conta com uma tela de 1.43 polegadas AMOLED de grande qualidade. Eu achei muito boa a resolução da tela deste modelo. Também achei muito bom o brilho da tela do smartwatch. Eu achei que o touch funciona muito bem. Ele também conta com IP68 resistente a água. Sobre a bateria, ele tem 280 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias, depende bastante do uso. Eu achei bom o material da tela deste modelo. Também achei o smartwatch confortável no pulso. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. Ele conta com um botão para você destravar o smartwatch. Depois que a tela já estiver ligada, você aperta no botão de novo. Ele vai abrir na aba de menu. Você também consegue mudar os mostradores de relógio aqui no botão. É só você girar aqui no botão. Achei bem legal essa opção. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio direto no smartwatch. E mais opções que você consegue baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Halo Fan. Tem Bluetooth 5.3. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth deste smartwatch. Conectou rápido no smartphone. E ele também conta com um botão que abre direto na aba de esportes. Ele tem 105 modos de esportes. Já este é o smartwatch Mibrewatch A1. Eu achei bonito o design deste modelo. Ele conta com uma tela de 1.28 polegadas. Não é AMOLED. Mas eu achei bom o brilho da tela deste modelo. Eu achei o brilho da tela do smartwatch Halo Solar Plus RT3 melhor. Mas eu também achei bom o brilho da tela deste modelo. Olha os detalhes do smartwatch. Eu também achei ele confortável no pulso. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. Ele também conta com um botão para você destravar. E depois que a tela já estiver ligada, você aperta no botão de novo. Ele vai abrir na aba de menu e ele também conta com um botão que abre direto na aba de esportes. Este modelo conta com 20 modos de esportes. Ele conta com 5 ATM resistente à água. E sobre a bateria, ele tem 270 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 dias. Depende bastante do uso. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você consegue selecionar direto no smartwatch. E mais opções que você consegue baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Mibrofit. Eu achei que conectou bastante rápido no smartphone. Olha os detalhes do menu deste modelo. Você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Eu achei bem legal essa opção deste modelo. Touch. Eu também achei que funciona muito bem. Ele também conta com um controlador de música. São esses alguns detalhes deste modelo. Já o smartwatch Halo Solar Plus RT3. Olha os detalhes do menu deste smartwatch. Ele também conta com calculadora. Também conta com um controlador de música. Aqui em alarme. Você também consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Achei bem legal esse modelo. E ele também conta com alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações. E também fazer ligações com esse smartwatch. É só você conectar no bluetooth do seu smartphone. Eu achei bem legal essa opção deste modelo. Um dos grandes destaques deste smartwatch, na minha opinião, é a tela. Eu achei muito bom a resolução da tela deste modelo. Ele também conta com essas opções de estilo de menu. Você pode estar escolhendo entre essas opções de estilo de menu. Eu achei esse modelo muito bom. Tote bastante rápido pelos testes que eu fiz. E achei muito bom a resolução da tela deste smartwatch. Se não for melhor, este é um dos melhores smartwatches da marca que eu já testei. São esses alguns detalhes destes modelos. São essas algumas diferenças entre eles. O smartwatch Halo Solar Plus RT3, no momento que eu estou gravando este vídeo, está mais caro em comparação com o modelo Mibrowat A1. Mas eu também achei esse smartwatch mais completo. São essas algumas diferenças entre eles. Olha os detalhes dos smartwatches, como eles ficam no pulso. Eu achei os dois smartwatches confortáveis no pulso. Olha a diferença entre eles. Os dois modelos contam com várias opções de ajuste. Você também consegue trocar a pulseira dos dois smartwatches. Eu achei bonito o design dos dois modelos. E esta é a diferença entre eles. Olha como os smartwatches ficam no pulso. E agora eu vou mostrar para vocês o teste de frequência cardíaca. Pronto, terminou. E esta é a diferença entre eles. Eu achei que o smartwatch Halo Solar Plus RT3 terminou mais rápido em comparação com o modelo Mibrowat A1. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de oxigênio no sangue. Pronto, terminou. E esta é a diferença entre eles. E na sua opinião, qual desses smartwatches é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E se fosse para mim escolher apenas um desses smartwatches, eu escolheria o modelo Halo Solar Plus RT3. Este smartwatch é mais caro no momento que eu estou gravando este vídeo, em comparação com o modelo Mibrowat A1. Mas na minha opinião, se não for o melhor, este é um dos melhores smartwatches da marca que eu já testei. Eu achei muito boa a resolução da tela deste modelo. Eu achei que ele conta com vários modos de esportes. Eu achei este smartwatch muito bom. Também achei ele confortável no pulso. Na minha opinião, um bom custo-benefício. Já o modelo Mibrowat A1, também achei o smartwatch muito bom. Achei bastante bonito o design deste modelo. Ele não conta com tela AMOLED, mas eu achei bom o brilho da tela do smartwatch. Eu achei o brilho da tela do modelo Halo Solar Plus RT3 melhor. Mas eu também achei bom o brilho da tela deste modelo. E eu também achei este smartwatch confortável no pulso. Comenta aí o que você achou de cada um desses modelos. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. E é este o comparativo entre o smartwatch Halo Solar Plus RT3 e o smartwatch Mibrowat A1.